Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado da Cultura, Srs. e Srs. Deputados. O requerimento do Partido Chega para a audição da Sra. Ministra da Cultura pretende aferir sobre a existência ou não de políticas de devolução cultural que estejam planeadas ou já em curso. No entanto, este requerimento está aferido de uma visão bafienta da história e de uma incapacidade para perceber que a ideia do colonialismo é também da ação do colonialismo em função do contexto, do nível de resistência dos povos colonizados. Como diz José Maria Neves, Presidente de Cabo Verde, não há colonialismo suave ou mais violento, há colonialismo. Com mais ou menos violência, o colonialismo é o colonialismo e o ponto final. Por isso, nem sequer o uso da expressão províncias ultramarinas está isenta de teias de aranha da história, pois esta expressão foi introduzida pelo entorno do regime em 1930 numa tentativa de suprir aquilo que já era notório e incómodo para o país, a sua realidade colonial. Mas hoje temos um debate na sociedade portuguesa, eu diria, na sociedade mundial, sobre como devemos assumir a história, em toda a sua dimensão, no que teve de trágico e no que teve de extraordinário. O anterior Primeiro-Ministro António Costa teve a oportunidade de expressar na visita efetuada às obras da Fertaliza de São Francisco do Peneda em Luanda, que será o futuro Museu da Luta da Libertação, o seguinte. Os descobrimentos e a navegação em nada são diminuídos pelo horror que foi o esclavagismo, mas o brilhantismo do conhecimento científico que permitiu a descoberta não pode fazer esquecer a dimensão trágica que foi o esclavagismo. E disse ainda, aqueles que lutaram contra o exército colonial português eram patriotas, como foram patriotas os soldados portugueses, ao serviço do Estado português, com o mandato que tinham de defender as colónias, e uma vez em paz, todos os patriotas são irmãos. Mas se entremos no tema desta audição, todos temos consciência que desde a atividade clássica ao século XXI a história está repleta de exemplos de destruição, saque e roubos de bens culturais um pouco por todo o mundo. Deste modo e por se tratar de um tema bastante atual, a que a questão da descolonização e da sua memória tem trazido para a praça pública e que levou já à redefinição de práticas museológicas também em vários países. Por outro lado, com o conhecido caso em França, disputado pelo Presidente Macron, diversos países começaram a efetuar um enquadramento legal do património à luz, por exemplo, da Declaração do Unesco de 1970, que inclui a listagem de peças existentes nos arquivos e identificação da sua preveniência. Ou seja, a metodologia que alguns países identificaram tem três fases. Primeira, a proteção do património cultural e o seu enquadramento legislativo e enquadramento à luz das convenções internacionais. Segundo, o registro de bens culturais, o seu inventário. O terceiro, a restituição de bens culturais mediante a análise de casos e contextos, casos de guerra, retirada ilícita e outros. Ainda ontem foi noticiado que o Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque vai devolver ao Camboja, no âmbito de uma política deste museu, sobre restituições e propriedade cultural. Senhor Ministro, gostaria de lhe perguntar se o Ministério da Cultura está disponível para incitar um diálogo a dois níveis. O primeiro, o diálogo interno, com a comunidade académica, com os conservadores e diretores de museus, sobre este processo, o de eventual restituição de bens culturais das antigas colónias. Segundo, o segundo nível de diálogo, se o Ministério da Cultura está disponível para promover e incentivar um diálogo com os responsáveis culturais dos países da Cplp sobre este sistema. Senhor Ministro, está o Ministério da Cultura interessado em promover uma abordagem com os museus nacionais para promover uma redefinição das práticas e narrativas museológicas sobre o colonialismo e ou sobre as expressões colonialistas? Neste ano em que assinalamos os 50 anos da liberdade e da democracia e em 2025 assinalamos os 50 anos da independência das antigas colónias, é nosso dever ser ar feridas e construir um conhecimento e uma memória comum. O acesso aos bens culturais na procura dos povos pela sua identidade cultural é uma relação social que faz desenvolver a cultura dos homens. Parece por vezes que esquecemos que a relação entre os homens demanam também das relações que eles estabelecem também com esses mesmos objetos culturais. Está o Ministério da Cultura disponível para celebrar com os países irmãos a constituição de um programa cultural que inclua a formação museológica com as bases para a identificação e construção de museus nacionais nesses países com a possibilidade de poderem vir a ter condições para expor a sua memória e a sua identidade. Muito obrigado.